Boa tarde telespectadores, boa tarde Ednilson, boa tarde Milena que estão aí na cabine. Vou pegar uma palavrinha aqui com o Boleiro, o capitão do time, sobre o próximo jogo. Então, esse treinamento de hoje, Boleiro, o que você tem a falar para nós? É um treinamento muito importante para o time de vocês que está quase caindo. Se ganhar, fica. Se perder, cai. O que você tem para falar para nós sobre isso? Eu não tenho muita coisa para falar, porque eu acho uma vergonha ter que decidir no último jogo. A gente ficou o campeonato todo na zona de rebaixamento e sempre somando, fazendo conta, torcendo para o time adversário perder, mas dentro de campo a gente não faz nada. É uma pouca vergonha isso aí, ter que decidir no último jogo. Certo. E como é que está o clima dentro do vestiário de vocês? O técnico tem passado alguma coisa específica? O que você tem para falar? O clima está péssimo. O treinador chegou com uma panca já falando que a gente ia ficar na Série A e daí a gente não consegue ganhar, entendeu? Empata com um time fraco dentro de casa. Aí é complicado, cara. Essa troca de treinador aí também nunca dá certo. Eu fico louco com essas coisas aí. Certo. Tem passado para a gente da imprensa que a troca de zaga foi na última semana. O que você tem para falar sobre isso também? Ah, cara. Mas a gente trocou zagueiro, trocou zagueiro e nada adiantou, né? Os caras apavorados, não sabem sair jogando. Também chega a bola na área ali, é só balão. Tem um zagueiro nosso que tem que jogar com o relógio, eu acho, porque o cara não tem tempo de bola. Aí fica complicado. Certo. Foi a nova contratação dessa semana, foi o Didi. O que você acha sobre isso? Ah, cara. Eles trouxeram o Didi aí com esperança que ele fosse fazer milagre, né? Mas aí é complicado, né, cara? Ah, o Didi não tem muito recurso, né? É um cara simples, um cara limitado. Então eu não vejo por que gastar dinheiro com um jogador desse. Certo. E houve uma polêmica aí com a entrada do Marco, o goleiro aí. Isso aí, o que foi interessante pra equipe? Conturbou o clube? Como é que foi? Não, conturbou porque o Marco não sabe sair na bola, entendeu? Aí chuta, ele dá rebote em todas, entendeu? Aí todo goleiro ruim que entra, com certeza que vai conturbar, né? É muito complicado isso aí. Certo, goleiro. Então a decisão do time vai ser tua. Tu vai marcar gol nesse jogo? Cara, eu tô aqui pra marcar gol, né? Se Deus quiser aí a gente não vai correr pelo time aí tentar fazer o melhor, mas vai ser difícil, cara. Porque também os meio campo, vou te contar, hein? Chegam umas bolas quadradas pra mim e os laterais. Os caras não aprenderam a cruzar ainda, hein? Aí fica complicado. Então o time tem que contar agora é com a torcida. O que que tu acha? O time tem que contar é com a sorte e com a fé, né, cara? Porque a torcida também vou te contar aí. Ah, nunca vi torcida mais corneteira, hein, cara? É, e teve uma confusãozinha também que agora só 50% da torcida, né? Isso acaba atrapalhando um pouquinho também, né? Ah, mas também antes nós jogávamos com a torcida e a gente não ganhava. Jogávamos sem a torcida e a gente não ganhava. Então não mudou nada pra nós, né? Certo, tá aqui o boleiro então, o capitão, deu a palavrinha pra nós. Boa tarde a todos aí, boa sorte, boleiro, no próximo jogo aí. Ah, a gente precisa de muita sorte mesmo aí, né? Não, mas vamos entrar com fé em Deus aí que, se Deus quiser, no que vem a gente vai jogar a Série B, porque é uma palhaçada esse time aí, eu vou te contar aí. Com vocês aí na cabine. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito que por chegar aonde...